E aí pessoal, beleza? Aqui é o Ritual Masterchef e hoje eu vou te dar uma boa comida, porque nós vamos falar de Novelis, esse deck que na verdade eu gosto bastante e não, dessa vez não é um clickbait, de fato Novelis tem um card combo, de fato. Só que não é tão bom quanto parece, né? Primeiramente, pra que serve esse vídeo? Porque eu pesquisei e ninguém mais falou de um card combo de Novelis, né? Então, parece que é uma coisa que o pessoal não sabe que existe. Então eu fiz o vídeo pra mostrar pra vocês, né? Mas primeiramente, o que é um card combo? O sentido da palavra, por que isso é bom? Bem, fazer o seu combo inteiro usando apenas uma carta é muito bom por dois motivos. Primeiro que o custo é menor, você faz tudo o que você quer fazer com uma carta só e a consistência é maior, porque é apenas uma carta pra fazer tudo, né? Então é o sonho de todo deck ter um card combo. E quais são os decks de Ritual hoje que tem um card combo? Bom, nós temos o Gesche, nós temos o Mikanko, nós temos o Voiceless e nós temos o Novelis, né? E aí o Libro Manso, ele finge ter um card combo, mas ele não tem. Enfim, como que seria um card combo? Eu vou mostrar pra vocês aqui na prática. Como eu disse, né? Um card combo. Vou começar com a Nadir. É, não é uma carta do Arquitip. Nadir. Vamos enviar o Garoula. Beleza? Pega o Maximus. Beleza? Efeito do Garoula da Madral. É importante, né? Você comprar uma carta. Vamos lá. Efeito do Maximus. Agora vamos enviar o Herald. E vamos enviar o Trivigade. E aí eu posso ativar o Trivigade e o Heraldão. Com o Heraldão, eu vou pegar Spell de Ritual. E com o nosso Trivigade, vamos pegar uma besta guerreira. Que level 1, né? Pra quem não sabe, o Shurai, quando ele cai no cemitério, ele pode pegar uma besta bestalada ou besta guerreira. Que o level seja igual ao número de bestas que você tem banida, né? E o Garoula é uma bestalada. Esse combo aqui, a gente usa, né? O pessoal usa no Fire King. É essa vertente que faz o Fire King ser um card de combo a mais, né? A Nadir só torna um card de combo a mais no Fire King. Apesar que a versão com dogmática não é mais competitiva, né? De fato. Mas enfim. Então aqui eu peguei esse P de Ritual e o Monstro. Ou seja, eu vou conseguir fazer o meu ritual com apenas uma carta. É uma vantagem tremenda, né? E aí ele bude uma carta. E lembrando que quando ele entra, ele ainda escava a carta do topo 10. Que ainda pode ser uma carta do level. Nesse aqui, não vai ser. Mas vamos considerar. Vamos considerar que essa menina aqui, ela veio no meio do combo. Ou na compra do Garoula. Ou na escavada desse menino aqui, né? De uma dessas duas formas. Então eu vou dar normal o sumo dela. Beleza? E vou pegar a minha Trespe, né? E aí eu vou baixar. Então aqui, eu tenho um card de combo. Beleza? Pronto. Porque aqui já é uma interação. Na verdade aqui, considerando o deck do cara, eu posso até ter duas interações, né? Porque vamos ver se o bot vai invocar um bicho. A gente invocou um bicho. Aqui minha Trespe. Dá alvo aqui. Relativo efeito. Tributo do bicho do cara, né? Você já sabe. E aí. Traz aqui, né? Beleza. Só que aí, foi o que eu falei pra vocês, né? Ele vai dar uma... Foi o que eu falei pra vocês, né? Num card de combo, com certeza, consistentemente, eu consigo chegar nesse bicho aqui. Esse bicho aqui vai me dar mais pé, eu vou comprar uma carta e ele vai escavar. Nisso, eu preciso que na escavada dele, ou na compra dele, eu acho uma carta a mais. No caso, tinha que ser essa menina aqui, né? Vocês entenderam, né? Vocês entenderam que tipo assim, a compra e a escavada são aleatórias. Então, eu não posso garantir. Então, é por isso, né? Que é bem bacana você maximizar, né? Usar três delas pra você escavar, né? Porque ela é novela, ela pode vir. Também é bom você usar divine. Porque se você comprar divine, na verdade, pra ser bem honesto, tem uma gama de cartas aqui que você pode achar. Por exemplo, o campo, ele também é um campo novela. Então, se você escavar ele, você ativando ele, você também pega as traps, né? Então, é legal. Então, você pode escavar tanto a trap, tanto o campo, como a menina também, né? E na compra, pode vir um trilhão de cartas, né? Você pode vir a prépação de risco que é bom, pode vir isso aqui que é bom, pode vir a divine, né? Então, é um combo que, de fato, não chega a algum lugar, mas tem potencial de chegar a algum lugar, né? Eu gosto muito de novelas, mas eu acho que ainda falta uma carta pra conectar tudo. Tem que ser uma receita. Tem que ser uma receita que conecte. Faça o deck girar, né? Porque as receitas, pra quem não sabe, são só as magias de rituais e as traps, né? Essas são as receitas. Aí saem umas cartas que são bem roubadas, como o cardápio e o concurso, que não tem receita no nome, que se tivesse, iriam ajudar demais o deck, né? Mas, enfim, vou mostrar uma partida pra vocês, onde um card combo rendeu e me ajudou a vencer. Vamos lá, né? Aqui, eu não comecei a ganadir, mas o deck tem mais vantagem, né? Ele compra bastante carta, né? Então, aqui, beleza. Pega o coisa. Aí, eu posso botar um ritual no fundo do deck e comprar uma carta. Pronto. Aí, vem a nadir. Aí, aqui, a nadir sozinha, ela faz a minha jogada, né? Ó, joguei o Maximus. Joguei o Garura. Aí, eu pego o Maximus e aqui, ó. Eu comprei. Eu comprei a menina. Então, eu ainda vou conseguir fazer meu combo com o card só. É possível. Tipo assim, não é consistente poder ter que comprar qualquer carta, né? Mas, eu comprei a menina. Beleza? Envia. Faz aqui o negócio, né? Pega a spell. Pegar o monstro. Aí, eu vou botar. Aí, ele sempre vai pegar a spell, né? Muito bom. O Novelius, ele faz muita vantagem. Eu gosto disso. Ele faz muita vantagem quando ele joga. Tudo se busca. Tudo busca alguma coisa. Aí, aqui, eu escavo, né? Aqui, ó. Aqui, eu também peguei outra dela, né? Então, eu peguei uma pelo Garura e uma pela escavada. É interessante, né? Aqui. Foi, né? Tanto pelo Garura quanto pela escavada, né? Esse aqui é bem bacana, né? Aí, o resto do duelo vai ser normal. Porque, né? Pegar, acertar pra atar com duas traps. O campo me dá fola, uma fila e tudo. É o que eu faço pra vocês. Ó. O deck, ele tem potencial. Eu tenho muita carta na minha mão. Mas, de fato, eu não tenho por que ficar saindo ativando tudo. Porque eu não vou ter uma consistência. Não vou ter um teto maior, né? Porque o teto tá nas traps. Mas, hein? Vamos ver. Eu já cumpriu um deck. Deixa eu ver que deck é esse. É um deck de ninja. É um deck de ninja relativamente bacana, né? Eu vou negar aquela carta ali. Porque a carta é muito forte. Se eu não me engano, ela invoca um bicho em 7 maquete. Ele pega de volta pra follow. Beleza. Envocou um bicho. Envocou outro. Esse carinha aqui vai me ferrar. Né? Porque eu vou tentar dar efeito aqui. Ele vai dar resposta. Eu não vou conseguir. Usar efeito do meu novelas. Mas, tudo bem. Ele bateu aqui. Perdi o dano. Mas, tudo bem. Ainda tá tranquilo. Por enquanto, né? Baixou uma trap. Baixou duas. Baixou três. Vamos lá. Vamos tentar jogar. Aqui já deu efeito da trap. Pra já usar o efeito do bicho, né? Vamos lá. Beleza. Aí, quando ele entra, ele só me achou e trap, né? Aí, infelizmente, foi naquele pilha ativar. Mas, tudo bem. O novelas, ele tem muitas ferramentas, né? Já aqui, um pichão e trap. Aí, vamos lá. Campo. Bota a carta no fundo do deck e compra. Comprei um draw. Interessante. Esse negócio de ficar reciclado. O campo é muito forte. O campo de novelas é muito forte. Se tivesse uma carta receita que me fizesse jogar, eu usaria três campos, né? É o que eu falo. O que falta pro deck é apenas uma carta receita que te faça jogar. Porque tem muitos buscadores pra receitas, mas a receita são apenas as espéias digitais e a trap. E aí, eu não chego em lugar nenhum. Pela mente de Deus, quando eu me chamo de receita, eu faço alguma coisa. Se essa carta aqui fosse receita. Se essa carta aqui fosse receita. Mas, enfim, né? Não vamos deixar orar. Vamos lá. Dou efeito aqui. Pego. Invoco ele. Ele, quando ele entra, ele embaralha três cartas, né? De qualquer cemitério. Também é bem tático. Beleza. Embaralho aqui. Tirei ali. Fá de batalha. Ativo o efeito dele. Invoco o grandão. O grandão, quando entra, tributa todos os monstros do oponente. Muito bom. E eu gosto. Bato. Bato. Feita na moldo. Volto. Beleza. Ativo aqui. Só pra ele voltar pro deck, né? Porque é bom ter ele no deck. Só uso um de cada ritual. Vocês viram, né? Dou uma compra. Eu comprei logo. O bicho voltei pro deck. Final do turno. O campo me dá mais compra. Interessante. Peguei ele de volta. Vamos lá. Ele deu o alvo aqui pra destruir. Aí a trap tem efeito, né? Eu posso ir lá pro cemitério pra fazer ritual na vida do cara. O problema é que tem que ser o level exato. Mas, enfim. Faço aqui. Clienta. Destrói a outra. A diviner invoca ela do deck. Beleza. Se tivesse uma receita boa, dá pra gente fazer que nem o Voicelest faz, né? Diviner invoca essa aqui. Essa daqui busca a receita. E a receita faz alguma coisa que me faz chegar em algum lugar. Seria insano. Enfim. Aí aqui o deck vai grindar, mas eu já ganhei. Então é isso, né, meus amigos, meus queridos. O deck, de fato, tem um card combo. Ele tem muitas vantagens, mas eu vou bater sempre na tecla. Que se sair, qualquer receita, carta que seja a receita, vai ajudar muito. Muito o deck, né? Então é isso, gente. Muito obrigado. E até a próxima. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma